A Pinto está a ajudar uma trabalhadora agrícola a denunciar uma agressão num tribunal local em Palos de la Frontera. Uma missão tornada particularmente difícil nesta localidade espanhola. Ela veio na sexta-feira, mas não havia alguém para fazer a tradução. Hoje viemos com ela, mas agora dizem que precisávamos de ter marcado. A mulher, uma cidadã marroquina que viajou para a Espanha para colher morangos, diz ter sido tratada de forma violenta por um gerente na Quinta para a qual trabalhava. O negócio da exportação de morangos gera 500 milhões de euros por ano em Espanha. É tão importante para a economia do país que muitos lhe chamam o ouro vermelho. No entanto, as queixas de exploração e abuso são frequentes. O ambiente, dizem os trabalhadores, é de medo. Quem fala é despedido pelo patrão. Foi isso que me aconteceu. Eu falei e o meu patrão disse-me que estava despedida. Depois de perder o emprego, esta mulher também perdeu o alojamento. Sem dinheiro suficiente para regressar a Marrocos, vai parar aqui. A um bairro de lata a que estes trabalhadores migrantes chamam lar. Os trabalhadores não têm acesso a água potável, eletricidade ou saneamento e dormem dentro destas tendas feitas de plástico que sobra das estufas. Isa, nome fictício, tem apenas 18 anos. Pede-nos para esconder a identidade, para que a família não veja onde vive. Não fazia ideia de que ia passar por isto. Pensava que ia viver bem na Europa. Por isso é que deixei o meu país. Para que eu e a minha família pudéssemos viver bem. As autoridades locais, os homens de negócios que empregam estas pessoas, o nosso governo progressista nacional, ninguém fez nada. Ninguém pensou nestas pessoas que usaram as suas próprias mãos para salvar a economia e para alimentar pessoas daqui e de outros países. A pandemia de Covid-19 trouxe estes trabalhadores para a Ribalta e deu a conhecer as condições de trabalho a que estão sujeitos. Uma coligação de grupos de direitos humanos e advogados apelou à ONU para investigar a situação. Mas as provas podem vir a ser difíceis de obter. Com a pandemia, as inspeções de trabalho foram interrompidas. Portanto, entre fevereiro e maio não houve inspeções. Virtuais. Responderam a algumas queixas de forma virtual. O que quer dizer com virtual? Na verdade, não sei como trabalharam durante a pandemia. Espanha emerge lentamente do confinamento, mas os focos de infecção por coronavírus continuam a surgir. Os ativistas dizem que a situação é particularmente perigosa para os trabalhadores agrícolas, que carecem de um pouco de tudo. Desde água corrente a contratos regularizados e proteção no local de trabalho. Uma realidade que ainda hoje continua a ser em grande parte invisível para o resto da Europa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.